Mais uma vez na Nacional TV, tá aqui o Gabriel e eu, nós vamos vender pra você o que você precisa de som e até o que você não precisa. Porque você vai olhar e falar assim, gente, tá fácil de comprar. Vamos comprar então? Olha, eu te dou um toque, linha automotiva completa também agora, tá? Quem quiser, linha automotiva com frente removível e CD completa na Nacional TV. Pioneer, o que mais? Qual as marcas que você trabalha? Minha Cojo, Ascar. Legal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vem cá. Esse equipamento Sony é bala, legal, com cinco CDs. Dá uma olhada aí, ó. Duplo deck. Garantia de fábrica, controle remoto total, tá saindo. Na troca, R$ 1.180,00. Na venda, R$ 1.250,00. Em quatro, sem juros. Naquelas condições, é uma e mais três. É R$ 30,00, R$ 60,00, R$ 90,00. E o outro, olha, sempre que você trouxer um equipamento usado de casa, você vai pagar o preço à vista mais barato, menos o valor do equipamento usado. Valor, vem cá. Esse vídeo aqui, vamos lá. Vai ser uma super promoção. Um cento shiba, é isso? Duas cabeças, garantia de dois anos de fábrica, tá saindo. R$ 380,00 na troca e R$ 400,00 na venda, que pode ser em quatro, sem juros. Vem cá, deixa eu falar uma coisa pra você. Dois anos de garantia, é o grande boom. Dois anos de garantia de fábrica, é o grande negócio desse vídeo, tá? Porque vídeo, sabe como é que é? Usa a mão e tal, sempre dá pra lá, pra lá, pra lá. Tá, vamos lá. Próximo. Televisor Mitsubishi. Mitsubishi 98, garantia até a Copa de 98, tá saindo. Com controle remoto, na troca R$ 500,00, na venda R$ 530,00, também em quatro, sem juros e entrada pra daqui a 15 dias. Dessa vez os endereços passaram aí no seu televisor, você já sabe todos, e fala um só. Não, só o telefone 915-7888, todas abrem de domingo a domingo. Continua a Shop Tour. Obrigado.